Foi um constrangimento muito grande. Eu tenho uma barra aqui no Pina, como o movimento estava meio parado, eu botei as plantas na bicicleta e fui vender as plantas na cidade. Eu estava vendendo no Cais Santa Rita e fui para a Ponte de Ferro. Quando eu cheguei lá na Ponte de Ferro, essa senhora comprou uma planta a mim de 10 reais. Tudo bem, e aí tudo bem, comprou a planta de 10 reais. Eu fui para o outro lado da ponte trabalhar, venderei mais plantas. Quando eu estou do outro lado da ponte, eu estou do outro lado da ponte, eu vi uma pessoa que está, pega o ladrão, ele roubou meu celular, é ladrão, é ladrão, pegou meu celular. Quando eu vi, era comigo. E ela dizendo, pega o ladrão, ele roubou meu celular. Que eu vi todo mundo rodeado de mim, porque eu acho que eu vou apanhar aqui, né? Aí eu fui obrigada a tirar a roupa, para mostrar para ela que eu não estava com o celular. E ela dizendo que o marido dela era policial, que era advogado, está até na imagem falando aí. Na imagem que era policial, que era advogado. E me acusando de ladrão, me chamando de ladrão. Que eu tinha que voltar para a loja, que tinha que voltar para a loja. Aí eu voltei para a loja lá, aí o marido dela baixou a imagem, achando que ia me ver pegando o celular e viu que não era eu que pegou o celular, mas foi outra pessoa que roubou o celular dela. Aí então, ela veio me pedir desculpa, mas se eu tivesse apanhado, eu ia do preso no cotel, desculpa, eu não ia tirar eu de lá. E o caso de eu vir tirar a roupa, foi que eu ia apanhar ali. Os pessoal podiam pensar que o celular estava dentro da minha roupa. Eu fui obrigado a tirar a roupa. É uma situação bem constrangedora, de fato, né? Porque o senhor Ronaldo conta uma situação que a gente vê com muita frequência, inclusive, as pessoas querendo fazer justiça com a própria mão, né, André? E o que aconteceu com o senhor Ronaldo acontece com muitas pessoas no dia a dia. O problema, inclusive, que a gente hoje reflete sobre esse tipo de comportamento, é que as pessoas querem denunciar, julgar e condenar alguém, sabe? Com as próprias mãos. Não é assim que funciona, né, no momento? Eu vou seguir esse processo, porque foi uma angústia muito grande. No dia que ela me acusou, eu não tive condições de trabalhar. Não trabalhei com uma pessoa acusada de ladrão. Não ia trabalhar, não tinha condição de trabalhar. Hoje eu não trabalhei, porque eu fui na delegacia dar uma queixa dela lá e mostrar as fotos para o delegado lá e falar que... Ela falou que o marido dela era policial e era advogado. Eu fui lá mostrar a foto para ele. Não trabalhei ontem. Amanhã eu não vou trabalhar, porque é sábado. Domingo também não vou trabalhar. Quatro dias perdidos sem trabalhar. É muito constrangido da minha parte. A pessoa estava me apontando e tinha tirado a roupa no meio comigo, porque eu fui obrigado a tirar a roupa. Porque se eu estivesse com roupa, ele ia dizer com, sei lá, tá dando a minha roupa. Eu tirei a roupa para mostrar que eu não estava com nada na roupa.